Que ela jogou na minha cara várias fitas E disse pra mim que não ia mais voltar Então vai lá, segue sua vida Que eu não vou mais procurar Todo final de relação tem despedida Toda parte do lado que vai chorar Infelizmente essa foi a despedida Eu não quero mais namorar Aproveita e some da minha vida Você não some nem multiplica Não sabe se vai ou fica, então vai lá Se decide nessa sua brisa, dessa sua louca vida Agora eu não vou mais me apaixonar Foi você que quis assim Não adianta me ligar Com esse meu coração Você não vai mais brigar Foi você que quis assim Não adianta me ligar Com esse meu coração Com esse meu coração Você não vai mais brigar Aproveita e some da minha vida Você não some nem multiplica Não sabe se vai ou fica, então vai lá Se decide nessa sua brisa, dessa sua louca vida E agora eu não vou mais me apaixonar Foi você que quis assim Não adianta me ligar Com esse meu coração Com esse meu coração Você não vai mais brigar Foi você que quis assim Não adianta me ligar Com esse meu coração Você não vai mais brigar Vem de rapinha Vem de quatro por quarenta e oito E a favela vai tocar Tchau